Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta, usar ou não usar o micro-ondas? Resposta a esta grande polêmica eu quero trazer para os senhores e senhoras neste dia. Antes de começar eu convidaria você que ainda não é inscrito no canal, clica embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, não cobramos nada, não vendemos absolutamente nada, ok? Do lado vai aparecer quando você clicar em inscrever-se um sininho, se você quiser clicar você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com publicações inéditas, novas e atualizadas para você poder assistir no seu smartphone ou no seu laptop, ok? E se você puder, eu lhe peço, dá um ok, dá um joinha, clica aí em curtir, é importante aqui para o nosso canal Planeta Intestino que nós não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não aceitar nenhum tipo de patrocínio para sermos totalmente isentos de informações que são tendenciosas, ok? E também eu te convido para compartilhar este vídeo, onde diz compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook aí, você tem total liberdade para fazer isso e uma tranquilidade, porque o diferencial do nosso canal Planeta Intestino não é pelo meu grande conhecimento, pela minha grande eloquência, que isso aí tem milhões de pessoas muito melhores do que eu, ok? Mas aqui nós trazemos uma informação com uma comprovação científica em todo o globo terrestre, não é apenas uma comprovação científica que aqui no Brasil ou aqui no meu estado, chamado Rio Grande do Sul, ok? São coisas com comprovação a nível mundial, nunca você vai ver um vídeo nosso aqui que a gente diz, olha, saiu um estudinho aqui no interior de Minas Gerais, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, não, não. São coisas com comprovação científica, então você pode ouvir, compartilhar e seguir para a sua vida e passar para a sua família, ok? Vamos para o vídeo. Usar ou não usar o forno de micro-ondas? Eu quero responder essa grande polêmica a partir de hoje. Eu preciso que você nos ajude a divulgar esse vídeo, ok? Vamos lá. Primeira orientação que eu quero passar. Sempre temos, ainda mais nós que temos milhares de espectadores, de seguidores, e eu agradeço muito a tua fidelidade aqui com o Planeta Intestino. Existem alguns espectadores mais exaltados quando recebem algum tipo de orientação que confronta ele, ok? Só que eu quero dizer para você o seguinte, que o que eu estou passando aqui não é uma opinião minha, é opinião de estudos a níveis mundiais, de observações a níveis mundiais. Você vai ver vídeos aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, falado por profissionais da área da saúde, até raros, mas alguns poucos médicos, trazendo informações apenas que estão repassando, que eles ouviram, deu para outro. E eu sempre digo que as mentiras elas são propagadas assim, né? Um falar para um, outro falar para outro e nunca ninguém confere a fonte, ok? Então eu vou passar para você aqui o que é de comprovação científica, para você poder ouvir, entender e seguir se você quiser ou não quiser. Perfeito. Os que defendem que o micro-ondas faz muito mal à saúde, que é um dos grandes problemas dos lares no Brasil e no mundo é o micro-ondas, quais são as grandes coisas que eles citam contra o micro-ondas? Eu tenho um vídeo que eu até achei muito interessante, que a pessoa citou 23 itens contrários ao micro-ondas, mas eu não vou citar os 23 itens porque eu não tenho tempo aqui. Eu vou resumir os primeiros principais que eles citam. Primeiro, é péssimo o uso do micro-ondas porque ele elimina uma radiação para a comida e para o ambiente. Enquanto ele está trabalhando, esses dizem que até um metro e meio, outros dizem que até três metros elimina uma radiação para o ambiente, que se você estiver perto, você vai ser contaminado com essa radiação cancerígena, o teu ambiente acaba sendo contaminado e nem se fala sobre o alimento que está dentro do micro-ondas. Outra coisa que eles citam muito, que o micro-ondas tira quase todos os nutrientes dos alimentos e causa uma denaturação severa nas proteínas, que quer dizer quebra as proteínas e você fica sem nenhum tipo de valor proteico no alimento se você aquecer no micro-ondas. Também cita-se que o aquecimento do micro-ondas é antinatural, ou seja, que se você aquecer no forno elétrico, no forno a gás, ou grelha, ou banho-maria, é um aquecimento muito mais natural. Enfim, citam que se você aquecer o micro-ondas em plásticos, esse plástico vai eliminar uma substância cancerígena para dentro do alimento chamado BPA, que é o famoso bisfenol A. E isso vai acabar tendo um potencial oncogênico, ou seja, de poder ter um potencial cancerígeno para você, para sua família, para seus filhos, por estar se alimentando com aquele BPA que foi eliminado. Existem muitos outros itens, mas esses são os principais bandeiras de quem luta contra o uso do micro-ondas. Porém, agora nós vamos começar a parte importante do vídeo. Olho aberto, ouvido atento e vamos lá. Eu quero falar aqui não algo da opinião do doutor Fernando Lemos. Eu quero falar algo aqui sobre pessoas que fizeram estudos longos e sérios e foram publicados a nível mundial sobre o uso do micro-ondas. Um deles foi na famosa Universidade de Harvard, ou Harvard School, Escola de Harvard, como você queira falar, que foi conduzido principalmente pelo conhecidíssimo e renomado doutor Anthony Kamaroff, que ele falou sobre o micro-ondas e também o Comitê Científico Americano, que é o que ratificou, ou perdão, ratificou, confirmou as mesmas informações que essa publicação de Harvard liberou. Foram coisas distintas, mas que a conclusão foram as mesmas. E essas respostas que eu vou passar para vocês foram respostas destes pesquisadores, destes estudos que correram o mundo. E não existe atualmente nada mais comprovado do que estes estudos que eu vou passar para vocês agora. Primeira coisa, qual é a radiação real do micro-ondas? Na verdade, o micro-ondas emite uma radiação eletromagnética de alta intensidade e alta frequência e estimula-se mais ou menos que é 2.6 GHz. É uma altíssima frequência e, por causa disso, aquece as moléculas de água que tem dentro dos alimentos. Todos os alimentos têm moléculas de água. E por essas moléculas de água se aquecerem, elas vão acabar aquecendo os alimentos. Ok? Então, é uma radiação eletromagnética. E o doutor Antônio Camaral faz questão de dizer o seguinte, não é uma radiação ionizante ou radioativa. Ou seja, em hipótese alguma, a radiação do micro-ondas em si causa câncer ou acaba contaminando o teu ambiente. Lembrando que nessas pesquisas de Harvard School teve muitos físicos e eletrofísicos que participaram desde o início. E eles fazem questão de dizer o seguinte, um dos eletrofísicos falou o seguinte, que ele lutou para poder ir contra essas informações, mas contra fatos, contra certezas, não tem argumentos, tem que ser ditos. Então, essa onda eletromagnética, ela não é radioativa, ela não é cancerígena. E essa história que transmite, enquanto trabalha, até 1 metro e meio, a 3 metros do ambiente, isto é uma mentira para os fornos de micro-ondas que foram produzidos após o ano de 2003, 2004. Ou seja, os fornos de micro-ondas mais novos, ou seja, não tem a capacidade dessas ondas eletromagnéticas, mesmo não sendo radioativas, passarem para o ambiente. Ok? Eu já chego a uma dica. Você que tem micro-ondas muito, muito, muito antigo, troque o seu micro-ondas. E essa é uma grande dica. Outra resposta que eles dão. É verdade que o micro-ondas tira os nutrientes dos alimentos? Vamos lá. Resposta deles. Não minhas. Não minhas. Resposta do Comitê Científico Americano. Vamos lá. Qualquer tipo de aquecimento, inclusive aquecimento a gás, enquecimento em forno elétrico, causa a retirada dos alimentos, dos nutrientes. Sendo que o micro-ondas retira até menos, porque o aquecimento dele é mais rápido. Que impressionante isso, né? Então alguém pode dizer, o certo não é nós aquecer nada, comer tudo cru, porque a gente não tira os nutrientes, porque o senhor me falou agora que é aquecente. Não. O cozimento é importante para muitas coisas. Ok? Às vezes você tira bactérias, facilita a propriedade de alguns nutrientes ficarem mais absorvidos e biodisponíveis. Por exemplo, olha uma dica que eu vou dar para você aqui. Por exemplo, o tomate. Tomate, a maioria das pessoas come de cru, né? A fruta come cru. Mas sabe-se que se o tomate, se você cozer o tomate, ou esse cozimento do tomate aí, fica mais fácil, mais biodisponível, mais absorvido os nutrientes e vitaminas do tomate. Por exemplo, o licopeno, que é uma substância que faz muito bem para a saúde, né? E bem, muito bem para a próstata nos homens. Ela é muito mais absorvida se o tomate for cozido do que se você comido cru. Viu? Que interessante isso aí, né? Muitos alimentos crus, eles têm muito benefício, mas tem outros que com o cozimento beneficiam. Isso é o tomate. Então, o estudo mostrou que o micro-ondas, como toda forma de aquecimento, tira os seus nutrientes. Mas eles citaram vários alimentos que tiram até menos porque o aquecimento é mais rápido. Surpreendente isso, né? Outra coisa, eles combateram veementemente que o aquecimento do micro-ondas é antinatural. Eles disseram que é o aquecimento mais natural que existe, muito mais do que a eletricidade do forno elétrico e muito mais do que o gás. Porque essa radiação eletromagnética de alta frequência, que faz as moléculas de água, vamos dizer assim, aquecerem, ferverem, aquecer o alimento, seria o mesmo aquecimento que se fosse mais ou menos semelhante ao aquecimento solar, ao aquecimento que vem do sol, ok? Porém, a única coisa que eles concordam, e citam muito isso aí, se você aquecer o alimento em recipientes de plásticos não próprios, vai liberar o bisfenol A, que é o BPA, esse sim libera toxina cancerígena para o alimento e você vai comer algo que tem potencial cancerígeno. Ou seja, o que eles frisam? Micro-ondas tem que ser com o quê? Com algum recipiente de vidro, que seja específico para micro-ondas, mais grosso, porque às vezes vidro muito fininho pode até estilhaçar, ok? Ou inúmeros recipientes de plásticos, que está descrito assim, bem claro, ó, não libera BPA, ou é apto para uso em micro-ondas, tá? Então, tem que ser algum desses recipientes, ou de vidro, ou esse de plástico duro, essa substância aí que não libera essa substância. O que não pode ser usado é pegar qualquer recipientezinho de plástico e você aquecer, e isso sim vai causar muito mal para a sua saúde. E foi feita uma pergunta final, o doutor Antônio Camaroff, assim ó, e esse paladar que modifica, né? Parece que perde o gosto da comida você aquecendo no micro-ondas, isso é o que ele respondeu? Ele respondeu de forma irônica, existe engosto para tudo, e isso depende do teu paladar e do teu gosto. Ele quis dizer, essa mudança do gosto aí não interfere em nada em relação a piorar ou melhorar nutrientes ou toxinas, isso aí depende do teu paladar, porque é um outro tipo de aquecimento, é um outro tipo de radiação em vez do gás, em vez da eletricidade do forno elétrico. Isso vai totalmente do seu gosto, ok? E ele chega a uma conclusão muito clara, tem muitas pessoas publicando em redes sociais assim, ainda é controverso se é bom ou não usar, eles disseram não, não é controverso, é consenso. O uso do micro-ondas da forma correta não faz mal à sua saúde nem da sua família. Este é o consenso que foi publicado nesse estudo da Universidade de Harvard e no Scientific American também foi publicado algo exatamente em relação a isso. Só que agora eu quero dar a minha opinião, doutor Fernando Lemos, minha opinião, não de Harvard, não do comitê americano e muito menos desses que ficam aí com uma taquilalia nas redes sociais falando o que as pessoas querem ouvir. Não, minha opinião, eu não gosto de comida no micro-ondas. Eu não gosto do gosto da comida que fica com o micro-ondas. Então, eu faço questão de não usar muito micro-ondas no meu lar, não por causa que vai me causar câncer, que vai contaminar o meu lar, que vai contaminar o alimento, porque quando eu utilizo, eu sempre utilizo recipientes específicos. Não, não é por causa disso. É porque eu não gosto do gosto que fica com a comida no micro-ondas. Inclusive, tem aquelas dicas que você usar o micro-ondas numa potência baixa, tipo 25% da potência que tem com você controlar a potência, a comida fica bem mais parecida com o gosto do paladar se você aquecer num forno, né? Então, isso é uma dica para quem quer utilizar como uma praticidade o micro-ondas, mas eu, pessoalmente, não gosto por causa do gosto da comida que deixa o micro-ondas. Apenas por causa disso, ok? Resposta da polêmica está respondida. Essas são as verdades. Se você tem micro-ondas antigo, troque seu micro-ondas. Faça esse investimento que vale a pena, ok? E você pode decidir o que você quer usar ou não usar o micro-ondas. É uma opção de cada um. Mas você tem que ter a informação correta. Eu não uso, uso muito pouco, não gosto da comida, mas eu sei que ele não causa todos esses danos que sempre foram publicados em redes sociais. Compartilhe agora esse vídeo. Dá um like, dá um ok. Agora, se você não deu ainda, para o que está fazendo, dê um like e se inscreva no canal, ok? E até um próximo vídeo.